É um bocadinho à margem aqui do jogo, perguntava-lhe se nos pode confirmar o interesse no Milan Van Eauê, com o lateral do Aaron Wien, e se me permite também uma segunda pergunta, disse depois do último jogo que achava que o Porro não ia sair agora, mas mesmo que saia no verão, eu perguntava-lhe se a chegada de um lateral e direito pode acontecer independentemente da permanência do Porro, e já agora se me permite, não sei se o Sanchez já está disponível para começar um jogo de início. Sanchez já pode começar de início, em relação ao lateral, sobre o mercado é mais do mesmo, nós temos alguns alvos, não só a pensar agora como no futuro, poderão entrar, não olho sinceramente para a posição de lateral direito como uma obsessão a contratar, porque eu conto com o Porro, até agora não aconteceu nada, depois vamos fazer a nossa observação, e como disse, isto também está a mudar muito, se olharmos em Portugal, as equipas estão agora a usar muito o 4-4-2, a forma como o Vizela se apresenta, não contra nós, mas normal, o Beifica, etc, e nós também vamos fazer essa avaliação e ver como é que se calhar jogaremos para o ano, portanto está tudo em aberto, vamos ver, mas eu conto com o Porro, com os Gaio, com o Travassos e com os Teves, que são os jogadores que estão na equipa A e na equipa B, e portanto depois logo se vê.